O Bispo Bruno Leonardo é um homem ungido de Deus com a autoridade divina de libertação e tem dedicado sua vida à restauração de milhares de pessoas. Ele é diferente de outros líderes religiosos, porque ajuda seus seguidores sem medir valores. Enquanto algumas igrejas cobram altas quantias e não se preocupam em ajudar os mais necessitados, Bispo Bruno faz o oposto e ajuda seus fiéis sem medir valores, além de sempre estar envolvido com realizações de caridade como distribuição de cestas básicas aos mais necessitados. Isto é ele mostrando o amor de Deus de forma prática. Tudo isso contribuiu para o sucesso do Bispo Bruno Leonardo, que se tornou um dos maiores youtubers cristãos no Brasil, alcançando milhões de pessoas com suas mensagens positivas e reconfortantes. Esse é o quarto vídeo que o Fatos e Verdades publica sobre ele. O primeiro vídeo foi censurado, o segundo censurado e o terceiro também censurado. Sim, os três vídeos foram censurados pelo Bispo Bruno Leonardo. Por isso pedimos que assistam a esse logo e compartilhem para mais gente assistir, pois provavelmente também será censurado. O sucesso do Bispo Bruno Leonardo nas redes sociais despertou o interesse de muitos, mas também o colocou como alvo de críticas e acusações. Alguns o consideram mais um falso profeta, enquanto outros o idolatram. Na plataforma YouTube, há muitos vídeos sobre ele, exaltando e prestigiando o religioso como um homem de Deus. No entanto, o Bispo se preocupa com as críticas, pois para ele é como que uma forma de diminuir seus seguidores e atrapalhar seu trabalho de evangelização no YouTube. Por isso o Bispo age rápido quando um canal resolve falar dele. Se for algo que vá contra o que ele prega ou faz, ele trata logo de tomar as devidas providências. E não é com orações ou clamando a Deus, não. E sim com um dos maiores poderes do homem. O recurso financeiro para pagar bons advogados e simplesmente silenciar quem sequer ousa falar dele. Olha, o que vamos ver é impressionante de verdade. Como que uma pessoa amada por muitos e admirado por seu trabalho espetacular em ajudar as pessoas tem feito um trabalho incrível de queimar sua própria reputação. Estou falando dele, Bispo Bruno Leonardo. Sim, seu nome está atrelado a muitas polêmicas e chegando a fazer os youtubers cristãos ficarem indignados. E você sabe, muitos canais aí têm até medo de falar dele. Por quê? Por causa disso, do processo. Cuidado para você não caírem nas armadilhas desse falso mestre. Desse homem, ovelha querida. Que isso não tem nada de Deus na vida desse homem, não. De 100 vídeos que você assiste desse Bruno Leonardo, você tira proveito de zero. Nenhum, vale nada. Mas tem muita gente que vem para a fila da comunhão e no outro dia está assistindo. Bispo Bruno Leonardo. Para nós, ele não é bispo. Porque eu quero deixar aqui só uma pergunta para esse bispo. Por que ninguém pode comentar nada sobre a sua pessoa? Ele está acima das críticas? Ele é um semideus? Ele é um intocável? E essa pergunta do Carlos Reinar, nós, do Fatos e Verdades, fazemos a você, Bruno Leonardo. O que você tem a temer? Se alguns anos atrás, alguém falasse mal desse bispo, não iria dar em nada, pois o mesmo era desconhecido da internet. Mas nesse tempo, sim, ele é muito famoso na plataforma e zela a todo custo por sua honra de homem de Deus. Sim, reconhecemos que o trabalho dele em ajudar os mais necessitados é impecável. Mas a questão aqui não é em ajudar os mais pobres, e sim sobre doutrinas bíblicas, o que faz, de uns tempos para cá, todo o seu prestígio de ungido de Deus vir desaparecendo, e tudo porque o religioso não gosta de ser confrontado. Isto é, ele não aceita críticas. Isso porque, ao ser confrontado sobre suas práticas ritualísticas em sua igreja e de suas pregações, se é bíblica ou não, o cara decide censurar, aplicando um processo, pedindo uma indenização de 40 mil reais. E isso a um canal, muitas vezes, mas muita vez mesmo, menor que o dele. E tudo na tentativa de silenciar uma discussão. Mas para entendermos esse acontecimento, precisamos voltar lá no ano de 2022, mais precisamente no dia 6 de agosto de 2022, o dia que o canal Fatos e Verdades publicou um vídeo sob o título Bispo Bruno Leonardo, o que aconteceu com ele? E foi daí que o irmão Bruno e fez um vídeo comentando sobre doutrinas bíblicas com base na matéria do canal Fatos e Verdades que, em um dos assuntos que abordava, era sobre os rituais que o Bispo usava em seus fiéis como a farinha revelatória. E lembrando que quem fez a matéria que tem um vídeo de 150 mil visualizações é o Fatos e Verdades, no qual lá ele falou da farinha revelatória que eu apenas comentei no meu canal com base naquilo que saiu ali. O vídeo do irmão Bruno foi postado no dia 20 de agosto de 2022 em seu canal, que chama Bruno G Atualidades. Mas no dia 23 de agosto de 2022 recebeu um strike em seu canal da equipe que trabalha para o Bispo Bruno Leonardo. Eu estou fazendo um vídeo que ele me deu um strike. Quer dizer que eu, com um vídeozinho de 40 e pouca visualização, incomodei ele, né? E estou falando a verdade. Ele está com medo que aquele meu vídeo cresça, que os outros mais tarde venham saber a mentira, que ele é um falso profeta da farinha. Seu falso profeta da farinha revelatória. E o irmão Bruno não perdeu tempo e no dia seguinte fez a contranotificação com base no uso justo da política de direitos autorais do YouTube. Esse camarada ficou incomodado comigo com dois vídeos. O primeiro que eu falo biblicamente sobre a campanha do sal, que na minha opinião é herética, e o segundo da própria farinha revelatória. No dia 2 de setembro de 2022, o YouTube entendeu que o vídeo do irmão Bruno não infringiu política alguma e tirou o strike. Lógico que o Bispo Bruno Leonardo não aceitou essa decisão do YouTube e tratou logo de partir para outros meios, que é o de processar. Tentativa de me silenciar, porque eu falei a mais pura e cristalina verdade. Você perdeu no strike do YouTube, ficou incomodadinho, ficou revoltadinho e veio me processar? E no dia 12 de setembro de 2022, o irmão Bruno é processado pelo Bispo, com base na decisão do YouTube. E o camarada ainda é tão sem vergonha que ele perdeu no direito autoral e foi me processar. Você é um canalha, Bruno Leonardo. E você tem um canal de tantos milhões, você não precisa se preocupar com um canal pequenininho. Eu não tenho nenhum medo de te chamar de canalha. Ok? E quem segue Bruno Leonardo é mais canalha ainda, porque se ele fosse o nome de Deus, ele não andava processando. Ele poderia ter entrado em meio comigo. Vamos vendo aí o número do processo e o autor da ação. Olha aí, ó. Bruno Leonardo Santos Siqueira, Igreja Batista Avivamento Mundial. É a igreja dele, hein? Ele é citado e intimado em novembro daquele ano a comparecer a uma audiência no final de janeiro de 2023. No entanto, no dia 13 de setembro de 2023, a juíza do caso decide a favor do irmão Bruno ao pedir que o advogado do bispo Bruno Leonardo prove que o irmão Bruno falou mal da igreja e que a mesma tem direito de processar nos juizados especiais. E então, os advogados do bispo pedem mais prazo para provar o que não tinha como provar, pois em momento algum o irmão Bruno falou mal do bispo e de sua igreja. Apenas questionou doutrinas bíblicas. Agora eu falei de coisas com relação à Bíblia. Se eu não tiver liberdade de opinião com base na Bíblia, então a gente já está vivendo uma censura. Também me parece que é o desespero por perder talvez dinheiro, talvez alguma coisa nesse sentido. até que no dia 13 de dezembro de 2022, os advogados do bispo e da igreja desistem do processo. Se o vídeo do irmão Bruno de alguma forma prejudicava o canal do bispo, tentar silenciar tende a piorar ainda mais as coisas. O vídeo do irmão Bruno, postado assim que o Fatos e Verdades publicou a matéria, alcançou um pouco mais de 40 visualizações. Apagar ou tirar do ar não muda o fato de todas as pessoas já terem assistido e criar todo um problema mais tarde. Se tu procurar pelo documento na internet, é dito que ele, o religioso Bruno Leonardo, pede uma indenização de 40 mil reais. Esse valor absurdo para um pequeno criador de conteúdo tira ainda mais a razão dele, queima mais ainda mais sua reputação. Muito pior do que um conteúdo de anos atrás. Se um criador dá strike em outro isso, já é visto com maus olhos. Mas um criador processar o outro, a coisa fica muito pior. Agora tu, como o santão, o santão tem que processar. Agora vamos falar do polêmico vídeo do canal Fatos e Verdades que sim, passou pelo processo de tentativas de strikes, porém, negados pelo próprio YouTube, mas que infelizmente também foi censurado. O vídeo permaneceu no canal, visto em todo o Brasil, até o dia 15 de dezembro de 2022, pois nesse dia o vídeo foi bloqueado devido a um mandado judicial por parte do bispo Bruno Leonardo. Se olharmos neste documento, vemos que eles alegam que a matéria publicada pelo Fatos e Verdades não tinha o intuito nenhum de informar. E diz mais, que foi imputado ao pastor termos pejorativos como empresário da fé, provedor de idolatria, enganador de fiéis e caído. Na época deste documento, o vídeo já contava com 168 mil visualizações. Sim, justificativa tão tosca como essa, né que em resumo é uma tentativa de censura. E que conseguiram. No final, tanto o strike quanto o processo retiram o vídeo do ar. E nesse caso, a mensagem é que aparece é. Esse conteúdo não está disponível neste domínio de país devido a uma ordem judicial. Que bonito, né? Imagina um canal na época com 12 milhões de inscritos processando um outro que estava chegando a 300 mil? Só porque não gostou do que foi dito? E voltando a falar do irmão Bruno, juro para vocês que não tem nada de absurdo nesse vídeo do irmão Bruno. É simplesmente ele explicando porque não acredita no trabalho do bispo Bruno Leonardo. E não gostar do trabalho de alguém é motivo para o processo? O irmão Bruno só analisou o que o bispo Bruno Leonardo faz e criou uma discussão para ver se é real ou não. Se o bispo Bruno Leonardo discorda da análise do irmão Bruno não precisava de um processo de uma ordem judicial de remoção de conteúdo. Era só fazer um vídeo de resposta apresentando argumentos, fatos, provas. Talvez a certeza sobre o próprio conteúdo do bispo Bruno Leonardo não é tão grande assim ao ponto de precisar apagar o que foi dito por alguém. Saiba que pedir a remoção do vídeo isso só prova que você tem medo do que ele disse. Aí no ano de 2023 deparamos com esse vídeo do canal pregando as escrituras que o título diz o bispo Bruno Leonardo prega a Bíblia analisamos a sua pregação e de acordo com o Caio Modesto que fez esse vídeo analisando a pregação do bispo Bruno Leonardo e tudo parece que ele o bispo viu o vídeo e não gostou muito tanto que tentou dar strike no canal do irmão Caio o que Caio fez foi apenas uma análise que por sinal questionando o Bruno Leonardo como pregador da palavra de Deus. Então, esse é o nosso propósito para que você consiga depois saber separar quais pregadores você deve ouvir ou não. O vídeo postado alcançou mais de 163 mil visualizações até o fim do ano de 2023 e através desse vídeo que entendemos que parece que o bispo da internet não gosta muito de ter que aceitar as críticas que fazem ao seu respeito. A atitude tomada pelo bispo já desde de 2022 passa essa impressão que ele não aceita crítica. Parece que ele ainda não aprendeu a lidar com a fama até porque somente quem faz críticas ao seu trabalho ele está tentando calar. Mas se alguém fazer um vídeo elogiando esse religioso ele não pede para retirar. Agora quando se faz uma crítica construtiva sobre o vídeo ali postado e tudo mais a pessoa quer que você retire o vídeo do seu canal. Percebeu que loucura que está se tornando a internet? As pessoas não aceitam aquela crítica construtiva? Parece que as pessoas só querem ouvir apenas aquilo que agrade a elas apenas elogios. Isso porque a quem faz vídeos elogiando nada acontece como o caso desse canal que o vídeo falando do bispo publicado já alcançou mais de 900 e 10 mil visualizações e não foi derrubado. Ah, porque não fizeram críticas, né? Entendi. A postura que ele adota na mensagem para retirar o vídeo não me parece condizente com a postura apresentada nos cultos. Agora no YouTube tretas entre ele e outras pessoas estão começando a ficar em evidência. O que estamos deixando claro aqui é que por ele ser uma pessoa pública uma pessoa que está na internet. Uma pessoa que é uma pessoa famosa então lógico que todo mundo vai questionar. Todo mundo sentir de falar seja coisas boas ou ruins vai ter gente que vai apoiar e defender e também vai ter gente que não vai gostar dos posicionamentos dele. A internet é assim. A vida de um famoso é assim. É assim que funciona. Tem críticos e tem elogios. E infelizmente a vida não é feita só de elogios. E parece que esse bispo não está sabendo lidar com isso. É você não pode ter uma expectativa que todo mundo só vai falar positivo de você toda hora nebro não. Porque principalmente quando alguém faz sucesso seja como religioso ou que tenta emplacar com a venda de alguma coisa usando de catalisador a fé das pessoas para poder vender o seu produto sempre vai haver aqueles que vão criticar. Mas para a maioria dos religiosos parece que isso é um problema tanto que é reforçado no vídeo do canal pregando as escrituras. Parece que as igrejas é como um mercado em resumo. É como se lá no fundo todos eles estivessem brigando por dinheiro. Todos esses pontos levantados por Caio Modesto do pregando as escrituras referentes a ele são extremamente sólidos. Em momento nenhum ele xinga diz que esse bispo é do demônio disse que ele rouba fiéis. Muito pelo contrário ele foi muito educado tudo isso para chegar à conclusão de que na visão dele o que o bispo Bruno Leonardo está fazendo é errado por ele não pregar o evangelho de forma correta entre aspas. E adivinha qual foi a reação que ele teve ao ver esse vídeo? Ele viu e tentou dar strike no canal do Caio Modesto mas o YouTube negou o pedido dele. Quando uma pessoa tenta dar strike em alguém o próprio YouTube te avisa em um e-mail falando que recebeu um pedido de remoção e que não tensionou a remover seu vídeo e logo abaixo tem um texto utilizado como justificativa do porquê que essa pessoa acha que o vídeo merecia ser derrubado. E é claro que com uma pérola dessa qualquer pessoa renderia mais um vídeo em cima. O que eu disse no vídeo é que ele prega a teologia da prosperidade ele quer tornar as pessoas ricas através do seu ministério através da sua forma de ministração porque para nós que somos reformados pentecostais e tradicionais sabemos muito bem que é errado enriquecer as pessoas através da pregação do evangelho tá? Então foi isso que eu disse no vídeo. Entretanto sim de acordo com Caio Modesto e a luz da Bíblia o evangelho que ele prega é um evangelho totalmente materialista sim um evangelho de autoestima que não tem como objetivo levar as pessoas ao arrependimento. E foi isso que o Fatos e Verdades disse nos vídeos publicados no YouTube e derrubado por ordem judicial pelo bispo. Não há críticas ao caráter dele pois se nem conhecemos ele não nos interessa saber como que é o comportamento dele mas precisamos ver a justificativa que a pessoa do Bruno Leonardo deu para tentar derrubar o vídeo do canal pregando as escrituras no YouTube lembrando que não se sabe se foi o bispo Bruno Leonardo que pediu para retirar o vídeo ou um canal secundário mas as acusações são assim muito incoerentes e diz assim entendo que alguns países a protegem esses usos sob os conceitos de uso aceitável ou de tratamento justo outros permitem algumas exceções específicas a proteção de direitos autorais neste caso o canal pregando as escrituras não entrou em contato conosco para fazer a matéria ou vídeo não pediu autorização para usar mais de 40 minutos do nosso vídeo original e ainda está afirmando no vídeo em verdades que trazem prejuízos ao proprietário do conteúdo prestou atenção na palavra prejuízos? que prejuízo é esse? seria prejuízo em não conseguir seguidores ou membros para a igreja ou um prejuízo financeiro? porque só lembrando que o bispo Bruno Leonardo é adepto da teologia da prosperidade e continuando diz mais de que forma o mercado para seu trabalho original foi afetado por esse uso? isso é uma pergunta do YouTube a pessoa que fez o pedido de remoção do vídeo do canal pregando as escrituras e qual foi a resposta? o vídeo original transmite uma palavra de fé e esperança para as pessoas e neste caso está trazendo confusão ao que o nosso artista ministrou a pessoa que está pedindo para retirar o vídeo disse que o react do Caio Modesto trouxe na verdade confusão para as pessoas que o assistiu como por exemplo trazendo ali um tipo de dúvida quanto ao bispo Bruno Leonardo o que de forma alguma não se vê nesse react mas sim muitas informações à luz da Bíblia Sagrada e nessa resposta dada ao YouTube é que a pessoa está acusando o irmão Caio dizendo o seguinte que ele está trazendo confusão para as pessoas bom só lembrando que usar trechos de outros criadores desde que agrega-se valor o YouTube permite e mesmo que a pessoa peça para tirar o vídeo do YouTube o YouTube diz não acho que o Bruno Leonardo que já desde um bom tempo trabalha na plataforma não sabe disso é claro que a resposta do YouTube foi negando essa solicitação do bispo ou da empresa dele para o YouTube isso se enquadra no uso aceitável mas para Bruno Leonardo e sua equipe de advogados essa resposta do YouTube não foi agradável e então agora a última alternativa era acionar outros meios e segundo divulgado pelo Jus Brasil Bruno Leonardo entrou com processo contra a Google Brasil pedindo a retirada do vídeo do irmão Caio Modesto do ar no documento é dito que a honra do religioso estaria sendo ofendida afirma também que tentou obter a exclusão do vídeo sem usar os meios judiciais porém sem sucesso e que Caio Modesto teria subido outro vídeo em tom de deboche lembrando que este documento que estamos citando aqui no fatos e verdades está de modo público que fique claro isso com essa notícia do religioso tentando a todo custo censurar quem ousa falar dele desencadeou para que outros youtubers viessem se manifestar sobre o comportamento do bispo vamos ouvir a sincera opinião de Eric Ribeiro em favor do irmão Caio o bispo não gostou porque ele fez esse vídeo o que ele fez aí está nas escrituras lá em Coríntios Paulo diz dois ou três profetas e o outro julga em punzeiro o que foi dito o que está falando vai pregar a palavra você vai analisar você não pode fazer um vídeo aqui é nem para analisar uma pregação dele não ele não ele fazendo isso porque eu estou saindo aqui eu estou saindo aqui colocando está defendendo estou sim um rapaz estou porque eu sou criador de conteúdo também e eu sei que isso acontece comigo também isso acontece comigo agora faça um vídeo elogiando ele grande homem de Deus porque tem coisas que ele faz aí mas tem algumas pregações dele que tem algumas heresias tem algumas coisas que não encaixam com a palavra do Senhor aí não pode não falar não um outro youtuber bem conhecido aqui na plataforma que se manifestou também foi o pastor Flávio Amaral que na sua opinião diz ovelhas queridas eu vi os vídeos no Caio Modesto pregando as escrituras e esse falso profeta falso profeta está até tentando derrubar os vídeos do Caio Modesto porque não aceitou ser confrontado não prega a palavra não é homem de Deus e são milhares de pessoas que seguem esse falso mestre que alimenta seu ego que fala só o que você quer ouvir que só traz palavras de bondade isso não cura não liberta a palavra ela é dura mas ela liberta a palavra de Deus liberta o conselho edifica o exemplo arrasta cuidado para você não caírem nas amargilhas desse falso mestre para Carlos Reinar que já removeu vídeo em que abordava sobre a polêmica homossexualidade do bispo aproveitou também para dar sua opinião vamos ouvir existe um mistério porque muitos não se ousam a se levantar contra o ministério de Bruno Leonardo é porque ele se apresenta de uma forma tão carismática minhas ovelhas queridas mas por trás daquela simpatia existe um homem que não tolera críticas não aceita que ninguém aqui no Youtube em outra rede social fale um A sobre o seu nome o Caio Modesto fez uma análise respeitosa sem ofensas alguma ele realmente somente reagiu a pregação do Bruno Leonardo ele mesmo disse que não entrou nem no mérito das questões das práticas estranhas feitas pelo bispo censurador eu estou falando isso porque eu também fui censurado por esse bispo Bruno Leonardo e é isso que gostaríamos de saber do bispo Bruno Leonardo porque que não se pode tocar no nome dele ele está acima das críticas ele é um semideus ele é um intocável e voltando a falar do polêmico vídeo do canal fatos e verdades o que tem nesse vídeo que incomodou tanto o bispo Bruno Leonardo um dos assuntos abordados foi por ele ter recebido um processo de uma igreja por usar uma sigla mas vamos ver o que dizia a matéria assim que o bispo fundou a igreja ele cometeu alguns erros como essa foto mostra ele passou a usar o logo da igreja mundial do Valdemiro este que tem o mundo e as mãos mas não há nada ao conhecimento do público que o Valdemiro entrou com processo contra Bruno Leonardo pelo uso indevido de marca já por outro lado quem está processando o bispo Bruno Leonardo é a IBAM Igreja Batista Metropolitana do Imbuí na Bahia o bispo Bruno Leonardo abriu em 2007 a Igreja Batista Avivamento Mundial em Salvador na Bahia líderes da denominação Igreja Batista Avivamento Metropolitano que já está em atividade há mais de 30 anos ingressaram na justiça para impedir que a nova denominação usasse a sigla IBAM sob a alegação de que o bispo Bruno Leonardo escolheu essa sigla com o propósito de confundir os fiéis atraindo-os para a nova entidade Então a IBAM de Imbuí entrou no ano de 2018 com processo contra Bruno Leonardo pelo uso indevido da marca IBAM além da proibição a igreja exigia uma indenização de 5 milhões de reais como pode a Igreja Metropolitana de Imbuí na Bahia que é uma entidade religiosa e não possuir finalidade econômica entrar na justiça por disputa de mercado e concorrência desleal Será que a fé agora é um produto? O que se sabe é que IBAM é apenas uma sigla e de uso comum por qualquer um não podendo ser apropriada por nenhuma entidade religiosa O pregador Bruno Leonardo tem se tornado um expoente pregador e com grande relevância na internet Suas mensagens tem grandes visualizações com uma mensagem nada cristocêntrica e carregada de autoajuda A parte bonita e que mais chama a atenção no ministério do Bruno Leonardo é a ação social que ele faz em prol dos mais pobres Para Wesley é isso que importa ele fazer a obra de caridade Vamos ouvir Bispo Bruno Leonardo na cena Não sejamos nós juízes do povo de Deus principalmente pastores bispos enfim pessoas que estão na liderança do corpo de Cristo independente se ele faz de boa fé ou de má fé independente se ele faz por mídia ou com o coração voltado à obra de Deus que é a obra social de Deus certo? E isso para mim pouco importa o que importa é que ele está ajudando pessoas para mim o que importa é que ele está colocando a mão no arado que ele está fazendo a obra acontecer Para Deus eu acredito que isso muito importa isso tem valor Deus que deve julgar ele o íntimo é dele para com Deus o íntimo é dele para com Deus não dele para com você meu irmão certo? Para Jason Ferrer sem citar o nome diz que o bispo apenas quer tirar proveito de seus seguidores vamos ouvir Os pastores querem lascar eles querem lascar você subir montar em cima de você para eles ficarem bem enquanto você eles estão um pouco se cagando para você que é ovelha você é somente um bicho no curral deles tanto é que não é à toa que eles chamam vocês de minhas ovelhas deixa de ser otário cara para com isso vamos acordar para esses caros deixa de ser ovelha larga a mão cara dessa ideia de ser apenas um bicho do teu pastor família meus amigos de verdade a bíblia diz que o amigo na angústia se faz um irmão uma página no instagram por nome outfit do templo mostra pastores que não poupam na hora de ostentar luxos e entre muitos divulgou também uma foto do bispo Bruno Leonardo a qual usava um relógio avaliado em mais de 100 mil reais e a reação do youtuber Fred sobre a postagem dividiu opiniões na internet vamos ouvir sua reflexão e você vê que a igreja está indo bem quando o seu pastor favorito aqui no caso o teu bispo o bispo Bruno Leonardo usando a porra de um Rolex de 102 mil reais cristão não pode mais usar roupa joias e outras coisas de grife que é ladrão você é seu imbecil por causa de gente idiota como você que o teu pastorzinho querido está usando um Rolex de 100 mil enquanto você ainda tem que levantar cedo para bater conta e ganhar um salário mínimo só o Rolex do teu pastorzinho aqui já daria para você dar uma entrada nessa tua casa que você paga aluguel dependendo da casa você precisa até comprar ela com esses 100 mil já parou para pensar nisso? lembrando que não temos nada contra a pessoa do Bruno Leonardo apenas estamos informando os ocorridos e fazemos uma indagação prestaram bem atenção que ultimamente tem crescido uma narrativa em torno do bispo Bruno Leonardo com o objetivo de destruir a reputação dele? uma pergunta por que será que o nome do bispo Bruno Leonardo está ultimamente atrelado a tantos escândalos? será que tem alguma coisa por trás disso? isso só o tempo pode dizer o que será